Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64 apresentado por Mielis Cunha Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Vamos pegar mais uma estrela do castelo? Pegar ali o coelho Olha, mano, quase que eu pego ele Ah, não acredito, mano Nossa, igual a ele Passou por cima de mim, brother Que pode, rapaz Ae, peguei ele É nóis, brother Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sinho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Siga-me no Twitter Siga-me no Twitter E até o próximo vídeo E se inscreva no canal Se inscreva no canal E siga-me no Twitter E se inscreva 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 no Twitter